Esse aqui é o Casa Imóvel e aqui tem show de cozinhas pra você. Quer comprar uma cozinha que é um show? Outubro, daqui a pouco o final de ano tá aí, o ano novo tá aí, então... Exatamente, é a melhor época pra comprar cozinha, porque show de cozinhas, 10 anos fazendo shop tour, 13 anos no mercado, garantindo pra você o melhor preço do mercado, cobrindo qualquer oferta do mesmo produto, dentro de até 10 pagamentos com a taxa de juros, a gente fala que é 1,59 ao mês. Pequenininha, exemplo aqui, vamos lá, Léo. Pequenininha Eternox Córcega, a porta ela é branca, tá com laminado com a fórmica Frosty, 7 peças, mesa escamuteável. Vou puxá-la aqui, continua. 10 parcelas de 148 reais. 10 de 148? Exatamente. E é só um exemplo, tá gente, tem muito mais. Agora vem pra cá, porque toda loja tem 3 computadores, Léo? Sem dúvida, 3 computadores pra dar uma boa prestação de serviço pra você, isso é muito importante, uma boa relação custo-benefício e o seguinte, uma promoção dos puxadores, você personaliza a sua cozinha de graça, escolhendo o puxador, adaptando ele à cozinha que você tá comprando. E o Léo também tá participando de uma causa nobre, que é o GAPA. Exatamente. Grupo de Apoio e Prevenção Aids, aqui nas compras, a cada 20 reais, você recebe um cupom. Você vai receber muito cupom, vai concorrer a carro e vai ajudar uma boa causa. 40 carros no mês de outubro. Agora, aqui, lançamento. Delano Marfim, 16 peças, uma cozinha grande, 10 parcelas de 199 reais. Aqui, a Bianca, cozinha toda a skin Bianca, 11 peças, 10 parcelas de 156 reais, porta em MDF com aplicação de PVC branco. São só alguns exemplos, tá? São vários endereços, durante a semana você vai ligar pra 222... 33... 11, pra uma loja perto de você. No domingo tem... Você tem, que eu dou o Sampaio, 1699, telefone 8814563. Aqui no Casa Imóvel, loja 372126011. Depois... Decor Center, loja 3755897993. E? Lara BC, loja 1144447101. Show de cozinha! Quem só vende cozinha? Vende melhor! Vende com aquela oferta, vem! Corre!